É, agradeço a presença de todos, estamos aí, com mais uma palestra dos jovens talentos aqui do Buxianismo de Mochila, que a cada torneio vem envolvido, demonstrando uma evolução técnica e maturidade dentro e fora do tabuleiro, que a gente deve analisar apenas pela questão de rede, técnica e força, e sim, também a pessoa evoluir de uma forma geral. Isso a gente vê que está acontecendo, está na vez de um pequeno, demonstrou assim, uma educação incrível, caráter bacana e interesse em melhorar. Portanto, o que é agora? O que vê ele ganhando vários jogadores fortes, matando o mestre, cortando as surpresas dos estrangeiros, enfim, melhorando a rede, para que quando a gente, no futuro, começasse a perder, a gente não perdeu a rede, não existe, né? E teve uma história interessante agora, que esse brasileiro, o Juvenil, que teve em Campinas, que participou, foi empatado no quarto ao otário, né? O quarto, que estava no lugar, no Brasil, entre todos os sub-20, né? Então, é uma honra o clube ter podido apoiar essa viagem, foi uma unidade de uma santa entre amigos, nós fizemos aqui um torneio que ajudou um pouco na viagem para o Itaiana e demonstra o espírito, de reunião que tem aqui no clube, que faz com que as pessoas se sigam em casa aqui, como se fosse uma família, os precedentes que a gente pretende manter aqui no clube. Com relação às atividades próximas do clube, que está marcado para sábado, sétima etapa do circuito, de mimosa, dessa vez, é a primeira vez que estava pensada, e foi uma ideia que nós tivemos para tentar aumentar o nível técnico, das etapas do circuito do clube, que tradicionalmente eram só partidos de relâmpago e de rápido, né? Então, já estamos aí com dois convidados novos, a modalidade de xareias relâmpago é de 5 minutos para cada jogador, e a xareias rápida é de 21 minutos para cada jogador, agora a gente está fazendo uma etapa de xareias pensadas, com a partir de até 1 hora para cada jogador, que é algo mais demorado, pode dar partida até 2 horas, né? Então, nesse sábado nós teremos um torneio aberto, um clube, que faz parte do nosso circuito, e também pode classificar o pessoal da segunda turma para a primeira turma, então, vamos ver, e eu espero que tenha uma adesão interessante, pode ser que tenha uma caravada lá em Ponta de Roça, o pessoal está tentando lá em uma estrutura de Ponta de Roça, aí teríamos um público bem melhor do que a média normal. Com relação ao palestrante, é isso, é um futuro engenheiro, né? A média, o pessoal aqui, o grupo, é um negócio muito interessante, a quantidade de jovens que passam no vestibular, muitas vezes até sem cursinho, é, uma, você percebe que existe uma inteligência média, acima da média, não é um lado só entre 16 e 17 anos, muitas vezes, é, é errado que tenha um pessoal nessa idade que não passa no vestibular da sua primeira tentativa, então, isso demonstra, é, o QI em média, para o pessoal que gosta de xadrez e acompanha, e não é uma, só uma questão retórica, se a questão de xadrez desenvolve de alguém que tenha inteligência. Então, é isso, uma boa palestra, na verdade, vou poder entrar até o final e assistir o começo, mas... Obrigado, posso, obrigado. Bom dia a todos, muito bem, antes de eu falar um pouquinho, nós gostaria de me apresentar de novo, meu nome é Thaynã, sou estudante do curso de engenhecimento da Universidade Federal do Paraná, e gostaria de me indicar alguma coisa que ele disse aí, que o clube deu uma pequena rinda, o clube deu uma área de tudo possível, assim, para mim, sim, eu já deixo o clube, eu não poderia provavelmente ter jogado para o Enem, e, só para explicar, hoje eu vou falar das partidas do Campeonato Brasileiro de Junho 1, que foi realizado em Campinas, é, no último fim de semana, na Páscoa, é, um caminheiro extremamente interessante, com todos os Enem que eu jogo fora, é, são, a organização foi excelente, é, jogos de peças excelentes, isso é loja digital, uma coisa assim, muito, muito fina, e é, prazeroso jogar um torneio nesse nível, ainda mais com a oportunidade que o Clube de Adresse deu para mim, então isso é, é muito gratificante, eu sinto muito honrado pela ajuda que o Clube de Adresse deu para mim, é, isso é, fascinante. É, contando um pouco do meu panorama geral do torneio, porque é um torneio magnífico, sensacional, mas, claro, sempre com os torneios a gente consegue tirar alguma outra lição ali, que sempre dá para repassar para vocês, e até inclusive do meu próprio aprendizado, e, aconteceram em rodadas, nos 4 dias, 2 soldados por dia, com duração de uma hora e meia, é, uma hora e meia para cada jogador mais de 20 segundos por mês, e, assim, foi, foi magnífico, e, é, eu vou tentar repassar, assim, algumas partidas mais interessantes, que eu achei que tenha jogado, infelizmente eu não vou passar as partidas, as duas que eu perdi, porque foram partidas um pouco, um pouco posicionais ali, foram um pouco chaves, e os caras, é, venceram ali, um pouco no posicional, e acho que seria interessante sim, seria mais interessante mostrar as partidas mais compatíveis, mais táticas para vocês, que acham que talvez seja de maior interesse para vocês. É, começando pela primeira rodada, eu joguei aqui, jogava de americana, de brancos, é, joguei uma inglesa, consegui vencer ali no meio-jogo, e, é, na segunda rodada, já fui com o charlo do Evandro, que foi, inclusive, campeão também, Evandro também, na Bossa, que é a resta da edição internacional, é, jogou dinheiro, já vi uma corrente estranha, que eu acabei de dizer para vocês, foi uma partida muito posicional, muito compatível ali, não foi compatível, muito posicional, é, e, infelizmente, eu acabei perdendo no final ali, com, é, correndo por duas peças, não consegui tirar bem com a vantagem, fomos até o ping, e, e ele acabou vencendo, é, na terceira rodada, empatei com uma amazonense, numa partida um pouco rápida, que eu me senti meio mal na posição, e, pela situação do torneio, que eu tava com um e dois, preferi não arriscar, pra me sentir um pouco mal na posição ali, a parte da rodada tem sim, um garoto de São Paulo, e agora nós vamos lá com a consciência da quinta partida, do torneio, que foi uma partida interessantíssima, contra um, um jovem jogador de futebol, chamado Vinicius Gilson, é, que é treinado pelo Marcelo Polaro, amigo meu, e a partida foi muito interessante, que ele só fazia um torneio de recuperação, que é porque tinha perdido alguns, um ponto e meio já no torneio, e tinha que fazer alguma, alguma coisa urgente ali, pra tentar recuperar os pontos do torneio, e eu vou mostrar pra vocês aqui, é, B4, B6, eu tô te dando a posição, é, C4, B6, e, como foi dado preparado também, eu tive que buscar algumas, opções que não fossem equipatativas, que não trovassem posições tão semétricas, até porque eu tenho menos de um interesse de uma parte, então, tinha que jogar alguma coisa, digamos, diferente, e surpreender, se ao mesmo tempo fosse combativo ao mesmo tempo. Cavalo C3, B6, B4, que é o B6, que é o B6, e eu de brancas, eu tenho certeza que funciona essa posição umas vezes, e, uma ótima oportunidade que eu tive de brancas essa posição, eu prefiro jogar com uma C2, que é a variante capa blanca, né, e dessa vez eu optei para jogar uma variante diferente, pra dar uma surpreendida, joguei a linha com o E3. É a primeira vez que eu utilizei a variante, então, conhecer a teoria ali, e seguir os caminhos lógicos, D3, as linhas sombradas, a gente tem um conceito mal da linha de abertura, de colocar rápido, bispo D3, e eu que estou para jogar ali com o B6 aqui. Outras opções, D5, também dá para jogar, uma outra opção aí, B6, bala de 3, bispo B7, toque. Isso é uma posição típica, muito comum da Niso Índia, e aqui o negro é que estou para jogar D5, que é a variante pala de Niso Índia, os negros preferem combater logo no centro, não deixar o bispo B7 trabalhar rápido, mas sem jogar os caminhos fortes no centro, deixar ali fortificado o centro, e o negro e o branco, aqui já tem um grande dilema, que é o bispo de casa negra aqui, que está um pouco estranho ali, e já quando eu não posso jogar E4 libertando o bispo de C1, já tem que achar uma solução para o bispo de C1 sair dali, então tem que achar uma solução rápida. eu acabei jogando A3, mas aqui na posição tem uma outra opção, que é jogar C4 B5, E4 B5, e da bala de 5 que é a formação Pillsburg, que foi jogada por diversos grandes mestres de função, é, Geller, Minuit, Chima, e mais recentemente Barella, jogou, jogou esse esquema de posição, jogar com a bala de 5 rápido, mas eu prefiro jogar com a bala de 5, mas eu prefiro jogar com a formação que, é, esse ponto de ensinada rodando rapidamente, eu prefiro jogar com A3, ele captura em C3, mas as opções mais com o bispo de D6 e B7, a posição, ele captura em C3, B5, C3, e aqui ele jogou um lance bem raro, que é a bala de 4, a posição, a segunda base de dados é bem rara, essa continuação, é mais comum jogar com a bala de B7, ou, capturar em C lá, porque é a opção preferida de um especialista, tem que dizer o que é um obter, o obter flunger, que tem que jogar com A4, e B6, a c4, e C5, com a bala de 5, é, prefiro jogar com a bala de 4, tá me ensinando que tem um C3, tem que tomar uma atitude de, é, joga em D1 C2, se vocês tiverem uma outra sugestão de lança, por favor, não exibem o DZ, é 5, que é um lance muito mais característico da J3 com D6, Mas não tão comum com o que é um D5 Ficou uma posição meio estranha ali pro negro Mas ainda tá com um centro bem forte pra ele Então não tem que tomar um pontinho de rápido Pra deslocar as peças dele Tentar quebrar o centro inteiro Acho que ele tava com D2 Oferecendo o carro Tava no G4 dele rápido E não era 4 Que é um lance bem característico também das minhas com D6 Que é... Tem a identificar as cores Ele tá passando pra F6 Pra H6 E além disso ele tem o P1 No cavalo de E4 Indiretamente ele tem algumas ameaças Como por exemplo tomar E4 ele toma P1 de F Tem algumas ameaças P1 de F2 indiretamente Em outras outras posições Ele prefiro jogar D4 Então agora com seguida a ideia de cavalo de D2 E F3 pra esse pessoal cavalo de E4 Ele prefiriu não trocar uns cavalo? Achou que seria mais uma meça de ataque ali pra ele? Ele prefiriu jogar o cavalo no G5 aqui? Só uma observação pro jeito que ele já... Deve deixar o cavalo no G5 ali Jogou já É... Joguei numa posição CB né? O Anderson até que tornei com o P1 preto em D6 P1 preto em D6 Justamente... Eu acho que seria... Uma moda aí pro... Só que aí não tá dobrado em F3 Aí é melhor pro preto em D6 É sim né? Mas é que eu acho que mesmo assim... É só um detalhezinho Eu acho que... Talvez o G5 atrapalhe um pouco né? Sim Pior pras pretas Pior pras pretas Pior pras pretas Eu achei também que o G5 foi um pouco... Jogar com o cavalo e patria F5 Tinha uma posição suficiente Pior pras pretas Apesar do meu tempo tá dobrado né? Então... Um outro detalhezinho que eu transformava aqui É que... O negro entregou... O branco entregou... Quer dizer... O negro entregou o bar de risco rápido né? Os grancos são o bar de risco Os negros são o bar de cavalo E... Uma das ideias das brancas aqui É tentar... Ah... Ele pegou a risco de ser um rápido E... Tava uma hora ali meio que... Tentando achar algum plano Para tentar se enfrentar E... Um dos planos... Algumas pessoas... Em partidas clássicas Jogam o misturado E2 né? Sem a D1 C2 Eu não estou definindo o P1 C3 Colocava o PN4 E aí eu tava tentando planejar alguma coisa Para jogar o PN4 e tal Mas... É... Acabou que não... Não... Não dava tempo E eu preferi tomar o PN5 aqui né? Tentar algum contra jogo E aqui fez um... Um...